Como acreditou quando eu falei Te amo quando sabe que eu minto sem parar Você é desse jeito desde que nasceu E mesmo assim acreditei e a Lucas soubeu Mas como acreditou que a gente casaria Quando sabe que eu jamais vou me casar Você jurou que vai me amar Eu nunca imaginei que iria acreditar Como acreditou quando eu falei Te amo se eu sou um mentiroso Muito mentiroso Toda minha vida eu fui Você falou que é fiel Me prometeu o céu Falou que ia me esperar Querida, você precisa entender Que em mim você nunca irá confiar O mundo você me ofereceu Um anel você prometeu E um chalé à beira-mar Entenda, meu bem, que eu te enganei Porque minha vida é mentir sem parar Você falou que estava indo pro mercado Foi mentira, na verdade eu fui pro bar Falou que seu trabalho te fez viajar O que eu fiz, desculpe, mas não posso contar E quando visitava sua mãe doente Eu estava indo a festas sem você Você jurou o eterno amor No fundo não esqueça que eu sou um traidor Como acreditou quando eu falei Te amo se eu sou um mentiroso Muito mentiroso Minha vida toda Sempre foi assim Sempre foi assim Que eu sou um mentiroso Que eu sou um mentiroso 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 Eu sou um mentiroso